Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um exercício de musculação para corredores. Hoje eu vou te ensinar a fazer um exercício clássico em toda a academia de musculação do mundo. Eu acho que quase todas do planeta tem uma máquina chamada cadeira extensora. Que é um exercício que você fica sentadinho e chuta as duas perninhas para cima, trabalha a parte da frente da coxa, trabalha o seu quadríceps. Então, a cadeira extensora tem tanto segredo assim? Tem tanta variação? O que dá para melhorar? Tem como fazer errado? Então assiste esse vídeo que você vai aprender detalhadamente como fazer, como executar para absorver melhor esse exercício, para ter uma experiência melhor, para ativar melhor a sua musculatura e claro, não se machucar fazendo musculação. Então, se ligue no vídeo aí. Eu vou explicar para vocês agora um exercício muito comum em muitas academias, que é a cadeira extensora. Tem alguns detalhes só de ajuste, porque é um aparelho relativamente fácil de fazer, porém, tem alguns detalhes que muita gente erra ou muita gente não sabe e acaba fazendo errado. Então, vamos para o ajuste principal. Esse banco tem vários ajustes, esse tipo de máquina tem vários ajustes, tem classicamente três, é bastante para um aparelho. Você não precisa se preocupar em decorar tudo isso, né? Mas assiste esse vídeo de novo, você fica com dúvida, vai colocando em prática. Quando estiver na sua academia fazendo, assiste esse vídeo, pode assistir no celular também e dá uma olhadinha lá e confere. Bom, principal ajuste, não o principal deles, é o apoio, é o encosto. O meu joelho, ele tem que estar fora do aparelho, mas eu não posso estar... Vou colocar esse banco mais para frente, de um jeito que não seria o ideal para mim. Está bem para frente, né? Então, ó, o meu joelho, minha coxa está para fora, está sobrando. A alavanca está aqui no joelho e o ponto de apoio está para trás. Então, o ideal é que o ponto de apoio fique próximo do joelho. Lembra que eu falei no ajuste da cadeira flexora, lá no treino geral que a gente fez? A cadeira flexora é um exercício parecido com esse, só que ao invés de fazer força para cima, que é o caso da extensora, a gente fazia força para baixo, a gente puxava a perna para baixo. Ao contrário. O que eu falei que o ponto ideal do joelho é qual? O joelho está alinhado com o eixo do aparelho. Talvez daí não dê para perceber, mas o eixo do aparelho está aqui, ó. Está aqui na minha coxa. Então, o ideal é que o meu banco seja mais para trás. Então, eu vou lá e ajusto, coloco o banco mais para trás, até eu conseguir estar com o joelho na linha do eixo, ou seja, o joelho ainda está para fora do aparelho, porém a minha coluna tem que estar apoiada, eu consigo encostar a minha lombar. Eu não preciso nem decorar o número que está lá atrás, você tem que decorar o ajuste. Independente da academia que você for treinar, se for no seu prédio, se for em outra cidade, se for em outro país, não importa. Ah, mas a máquina da minha academia é diferente, o modelo é diferente, não importa. Decora que você tem que ajustar a sua articulação do joelho e vai ter que rodar junto com o eixo do aparelho, tá bom? Então é isso. Aí a gente tem um suporte. Essa máquina tem uma outra regulagem extra, antes de eu falar do pé, que é de amplitude. Eu consigo fazer a amplitude que eu quiser, tem um sistema interessante. Se eu não quiser fazer uma amplitude completa, eu posso limitar. Ah, eu vou fazer, por exemplo, uma amplitude curtinha, vou fazer só daqui para cima, por exemplo. Eu consigo fazer sem descer muito, ele não deixa eu descer. Mas se você não tem, como eu falei em outros exercícios, nenhum problema de joelho, tá tudo bem. Vamos fazer em uma amplitude completa. Independente da carga que você for fazer, começa com uma carga leve, faz completo. Conforme for conseguindo evoluir, você vai colocando mais peso, tá bom? Então, ó, coloco lá no máximo, então, para fazer uma amplitude completa. E o último ajuste dessa máquina é o ajuste de baixo, é o ajuste da perna. Vou colocar um pezinho mais leve aqui, só para a gente demonstrar. Então, ó, estendi o joelho. Essa é a cadeira extensora. Eu vou puxar o ar voltando, solto o ar, estendendo. Classicamente é isso. E aí, talvez o último ajuste seria esse de baixo. Eu consigo colocar isso aqui mais para cima, ficou no meio da minha canela, ou eu consigo colocar mais para baixo. Depende do tamanho da pessoa. Eu, como tenho a perna um pouco mais comprida, já falei para vocês, tenho 1,82m, e eu coloco lá embaixo. E aí ele fica próximo do meu tornozelo, ó. Está confortável para eu fazer, não está no meio da minha canela. Então, eu deixo esse suporte aqui, ó, em cima, eu vou fazer a extensora. Eu estou perdendo a alavanca. Está mais curto do que deveria. Eu deveria fazer com uma alavanca maior. Lembra, quanto maior a alavanca, maior a força que a gente consegue gerar. Então, vamos fazer com uma alavanca grande. Por que eu vou reduzir o tamanho da alavanca? Se o meu joelho está aqui, o ponto de aplicação da força tem que estar na extremidade. Então, tem que estar lá embaixo. É igual quando a gente faz bíceps. Lembra do bíceps, eu dei o exemplo? Se eu estou com o braço aqui e faço esse movimento, o ponto de aplicação da força está na minha mão. O braço de alavanca é, literalmente, o tamanho do meu braço, tá? Não é uma piadinha, mas é sério, ó. O ponto de aplicação da força está aqui, a alavanca está aqui. Então, eu tenho esse braço de alavanca. Esse braço de alavanca, que aqui a gente está usando, ele tem que ser longe. Da linha do meu joelho, que é a articulação envolvida, até o ponto de aplicação da força, que está sendo lá embaixo. Tá bom? Então, deixa o mais longe possível. Tem gente que não gosta de deixar... Não é para deixar no peito do pé. É que no meu peito do pé nem chega. Mas se tem a pessoa que tem a perna mais curta aqui, eu deixo no máximo, o suporte é ficar aqui, ó. No pé. Aí também não é para ficar no pé. O ideal é que fique aqui, ó. Próximo do tornozelo, tá? E aí, o último detalhe de execução é a posição exatamente do tornozelo. Eu devo deixar o meu pé assim? Ou devo deixar o meu pé assim? Muita gente tem essa dúvida. Então, vamos lá. As duas maneiras têm a sua forma correta e errada. Não está errado fazer de nenhum dos dois jeitos. Então, ó, vou explicar, né? Na prática, funciona melhor. Se eu estou fazendo com o pé relaxado, o pé para baixo, eu vou isolar mais o meu quadríceps. Então, ó, se o pé está relaxado, eu não estou fazendo força na musculatura da parte da frente da perna, no meu tibial anterior. Então, se eu estou com o pé relaxado, eu vou fazer mais força no quadríceps. E é um exercício que a gente está nesse treino especialmente. Esse exercício é um exercício, obviamente, músculo-motor primário é o quadríceps e a gente está querendo, então, sobrecarregar o quadríceps. A gente fez lá agachamento, a gente fez retrocesso e variações e agora é cadeira extensora. Independente se essa cadeira extensora está em outro treino e tal, mas o objetivo é quadríceps. Então, penso eu que seria mais interessante você deixar os pés relaxados para isolar mais o quadríceps. Eu digo, mas eu gosto de fazer com a ponta do pé para cima. Não tem problema. Saiba que você está usando o seu tibial anterior. Lembra quando a gente faz a cadeira flexora ou a flexora horizontal, aquele exercício deitado para a parte de trás da coxa? E eu falava para você, a gente já está solicitando a panturrilha nesse exercício. A panturrilha está ajudando. A panturrilha ajuda nesse exercício. E aí eu, inclusive, falava para você, deixa o pé, o ponto do pé para cima, né? Para você já ativar a panturrilha. Porque depois, na sequência, a gente fazia a panturrilha. E a gente já fez tibial naquele exercício. Então, naquele treino. Então, não necessariamente no treino de hoje, que é o treino B, você precisa ir fazer tibial. Você pode deixar o tibial descansar. E mesmo deixando ele descansar, ele vai usar, porque você não tem como ele tirar do lugar. Vai rolar uma ativação do tibial anterior, sim. Mas se você deixar o pé relaxado, você vai isolar mais o quadríceps e menos o tibial anterior. Tudo bem? Ah, mas eu prefiro, então, não estou conseguindo, eu vou dar uma ajudadinha com o tibial. Se você jogar a ponta do pé para cima, vai ficar ligeiramente mais fácil. Não quer dizer que você vai falar, nossa, roubei no exercício. Ah, eu estou vendo alguém fazendo academia com a ponta do pé para cima, o cara está roubando. Não, às vezes ele nem sabe, às vezes ele fez a vida inteira assim. E está tudo bem também se o cara fizer assim. Está usando muito o quadríceps, tá, gente? A alavanca, a articulação sendo trabalhada, é só do joelho. O tornozeiro está ali como estabilizador. Mas rola uma isometria. Então, você fica parado aqui, não sei se dá para perceber daí. Mas no tibial anterior está contraído. Se eu solto o meu pé, no tibial anterior dá uma relaxada. Mas ele não está ativo, né? Mas eu estou usando mais a coxa. Se eu puxo aqui, eu dou uma aliviada. Olha, eu puxei, eu contraí o tibial. Eu relaxei, eu joguei mais peso na coxa, tá bom? Mas, classicamente, cadeira extensora é isso. Então, eu sugiro você fazer amplitude máxima, completa. Dá para variar fazendo, por exemplo, alternado ou unilateral. Como que seria uma extensora alternada? Fazendo uma perna de cada vez, tá? Você faz o exercício dessa maneira. Pode ser uma variação para a próxima vez que você for fazer extensora. Para a primeira vez, faz bilateral, tá? Faz normal. Ou você pode fazer, em vez de alternado, fazer unilateral. Fazer, por exemplo, dez vezes com a mesma perna. Depois troca dez vezes com a outra perna. Uma coisa importante que eu já falei, acho que de outros exercícios, unilateral, bilateral, é que existe uma coisa chamada dominância cruzada no nosso cérebro. Que é assim, é muito comum a gente ter um lado mais forte que o outro. Tanto de braço quanto de perna. E às vezes muda, tá? Às vezes um exercício de bíceps eu tenho mais força na direita, às vezes um de tríceps eu tenho mais força na esquerda, perna a mesma coisa, pode variar, pode mudar. Por que de vez em quando é legal fazer bilateral e de vez em quando é legal fazer unilateral? Porque se eu tiver, por exemplo, a coxa esquerda mais forte que a coxa direita, e eu estiver fazendo esse exercício bilateral, ó, pensa, minha coxa esquerda é mais forte que a direita, mas eu estou fazendo junto. O que vai acontecer sem eu perceber, sem eu pensar? E não é culpa minha. Eu vou estar fazendo mais força na perna esquerda, porque ela é mais forte. E se eu fizer força só com a esquerda, o aparelho vai, ó. Eu acabo não usando a direita como eu deveria. Por isso que de vez em quando é interessante a gente fazer coisas unilaterais. Eu obrigar a perna direita a fazer a mesma força que a perna esquerda. E talvez eu sinta, depois que eu fizer a unilateral, ou alternado, como eu estou fazendo agora, eu sentir mais dificuldade na direita. Falar, a direita é mais difícil. Sinal que a minha perna esquerda é mais forte. E o que a gente faz? A gente faz mais pesado na perna que está mais fraca? Não, a gente faz igual. A gente faz com a mesma carga, com o mesmo número de repetições, porque o nosso sistema nervoso central vai se cuidando de equilibrar isso. Tem alguns especialistas que falam que isso se chama cross-education, ou educação cruzada. Que um lado direito comando o esquerdo, lado esquerdo comando o direito, e vice-versa. Então rola esse cruzamento de informações. Então o ideal é você estimular igual, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Então, esse exercício que eu te ensinei a fazer agora, cadeira extensora, é para você fazer bilateral, a princípio. E depois, nas variações, depois você já está fazendo um tempo, estou cansado da extensora, pô, varia. Pode variar, vai fazendo alternado, ou um dia faz unilateral, aí tem outras variações também. Mas, classicamente, essa aqui é a cadeira extensora. É, está vendo quanta coisa tem para a gente aprender sobre ajuste, regulagem, variações, de um simples exercício de musculação? Então, espero que você tenha aproveitado esse conteúdo, espero que você coloque em prática. e depois escreve aqui nos comentários se essa série de exercícios de fortalecimento muscular, de musculação para corredores, está te ajudando. Talvez você veja que tem algumas frases ali que eu falo, eu faço alusão a outros treinamentos, a outros treinos, a outras séries. É porque esse vídeo eu tirei de dentro do meu programa chamado Bora Fortalecer. É um programa completo que eu tenho de musculação para corredores. O link na descrição desse vídeo, se você tiver interesse, quiser adquirir esse treinamento completo de musculação. Então, esse vídeo faz parte desse treinamento. Mas, toda semana, eu estou trazendo aqui no YouTube para você algum exercício, alguma execução, para você melhorar a sua experiência no fortalecimento muscular. Acredito que é fundamental que a gente não apenas corra, mas a gente também fortaleça. E aí você vai aprender do jeito certinho. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, cara, e é novo ou nova por aqui, se inscreve no meu canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeos novos. Tem uma biblioteca de vídeos aqui gigantesca no meu canal do YouTube. E você é muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abração para você. Ótimos treinos. E bora correr! Tchau, 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 tchau.